O que é isso? O que é isso? O gênio que criou o Fazbear Entertainment inaugurou a Pizzaria Fred Fazbear para se entregar às suas maiores paixões. Diversão para toda a família e tecnologia animatrônica de ponta. A engenharia robótica de última geração permite que nossos personagens interajam com os convidados de maneira verdadeira, enquanto células de nítio recarregáveis permitem a eles um alcance limitado para que circulem livremente. Agora eu vou apresentar as estrelas do show. Adoráveis não são? Proteger essas criaturas fofinhas e a propriedade tecnológica que dá vida a elas agora é o seu dever sagrado. Mantenham os seguros e ajude a garantir que a Pizzaria Fred Fazbear resista para encantar, deslumbrar e entreter. Para em... Então tá. Mantenham os seguros. 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 Mantenham os seguros.